E aí, galera, vocês sabem a diferença entre uma luneta astronômica e uma luneta terrestre? Se não, fique aqui para me acompanhar. Bem, moçada, nós hoje vamos dar uma relembrada na matéria que se chama Instrumentos Ópticos, especificamente em telescópios e lunetas. Bom, não é de hoje que os homens têm interesse em desvendar mistérios relacionados ao universo. Para você estudar melhor o movimento dos astros, é necessário enxergá-los. Ou seja, você precisa de instrumentos que propiciem aumento ou aproximação de objetos para poder calcular órbitas, para você conseguir prever quais são os movimentos. Então, os homens de longa data vêm estudando estes equipamentos ópticos. Vamos aqui para o nosso primeiro slide. Pessoal, esse telescópio que está aqui do lado esquerdo para vocês, está certo? Do lado esquerdo, este aqui, ele é o telescópio que tem a maior abertura. A abertura desse telescópio, que é, no caso, um observatório, dentro do lado do observatório existe um telescópio, tem uma abertura de 10,4 metros de diâmetro. Este é o maior que tem. É um observatório pertencente à Espanha, nas Ilhas Canárias. Nos Estados Unidos, especificamente no estado do Havaí, lá existe também dois observatórios onde existem dois telescópios tão grandes quanto este. Nós, para você ter uma ideia, nós teríamos o telescópio que seria este, do lado direito. Este aqui é um observatório e lá existe um telescópio. Este é o maior que nós temos aqui no Brasil, é em Brasópolis. Ele tem 1,6 metros de diâmetro, enquanto que o telescópio espanhol, ele tem 10,4 metros de diâmetro. E, dependendo do diâmetro que a lente vem a ter, você consegue ter aumento. Ou seja, você consegue perceber muito melhor os objetos. Este telescópio, que está em vermelho, na figura do meio, já é um dos telescópios chilenos. Não tem uma abertura também muito grande, não. O problema é o seguinte, vamos voltar aqui para o quadro. O problema é o seguinte, quando você está observando objetos celestes aqui na superfície da Terra, existe a atmosfera. E a atmosfera faz com que a luz emitida ou refletida por estes objetos, ela tenha uma certa dificuldade em passar pela nossa atmosfera. Então, isso pode ocorrer uma deformação na imagem, uma espécie de uma aberração cromática que pode interferir no tipo e na imagem que você tem. Por este motivo, acompanhe aqui o próximo slide comigo, é que os melhores telescópios são aqueles que são colocados fora da atmosfera, como este. Aqui, este é o telescópio, que é o telescópio Hubble. Hubble, e ele foi lançado no espaço na década de 1990. E o Hubble propiciou a descoberta de novas galáxias, novas estrelas, alguns planetas exteriores ao sistema solar conhecido, O Hubble, ele tem uma abertura, um diâmetro muito maior do que o brasileiro. Repara que o diâmetro, a abertura da objetiva é de 2,4 metros. E o Hubble, ele se encontra, em relação à superfície terrestre, com 600 quilômetros de altura. Ou seja, ele tira a barreira da atmosfera, Então, as imagens por ele captada, são imagens muito mais nítidas, são mais limpas. Para você ter uma ideia, no ano de 2009, foi lançado um outro telescópio, no formato é praticamente o mesmo que o Hubble, só que esse telescópio foi chamado telescópio Kepler. E ele foi enviado, e com o objetivo de descobrir novos planetas. E não é que o telescópio Kepler descobriu mais de 300 planetas? E estes 300 planetas, quantos que você acha que há possibilidade de vida? A resposta pessoal é nenhum. Não existe vida como conhecemos nestes planetas que foram descobertos pelo telescópio Kepler. No ano de 2018, o telescópio Kepler foi aposentado. E agora existe o planejamento de um novo telescópio, lançado no ano de 2021, ou seja, o ano que vem, pela NASA, que vai se chamar James Webb. Então, este novo telescópio, ele vai ficar praticamente a uma altura três vezes maior do que que está o telescópio Hubble. E ele vai ter um poder de imagem muito maior. Então, há uma enorme expectativa no novo telescópio, que vai ficar exterior ao planeta, ou seja, sem a interferência da atmosfera. Observe aqui, que existem telescópios que você pode adquirir. Esse telescópio vermelho, ele custa aí mais ou menos uns mil reais. Já este mais douradinho, ele custa em torno de 15 mil reais, pessoal. E o que que tem dentro de um telescópio? Então, aí depende, depende. Aqui, reparem que aqui na parte da frente, vamos supor que tenha lá uma estrela. Você está vendo lá uma estrela, você está vendo um planeta. E existe aqui, próximo dessa parte preta, uma lente. Lente, esta lente, ela é uma lente de borda, de borda fina. Lentes de bordas finas, elas são sempre terminadas em hexa. Lente de borda fina sempre termina em hexa. Ou seja, as lentes de bordas finas podem ser bi-convexa, plana-convexa ou côncava-convexa. E você pode ter um outro tipo de lente que ficaria nesta região final aqui do telescópio. Esta nova lente, ela ficaria próxima ao seu olho. Bom, então existem dois nomes que são nomes até que bastante mnemônicos, não é? A lente que fica próxima do objeto chama-se lente o quê? Ob-jetiva. Enquanto que a lente que fica próxima do nosso olho chama-se lente o-ocular. Então você tem dois tipos de lentes, a objetiva e a ocular. Agora, isso nem sempre é assim, pessoal. Vamos voltar aqui para o quadro comigo. Nem sempre é assim, porque existem dois tipos de telescópio. Existe o telescópio refrator e o telescópio refletor. Isto considerando a luz visível. Existem outros telescópios, que são os radiotelescópios, que são responsáveis pela captação de ondas de rádio que provém do espaço. Então você teria, basicamente, quando você está trabalhando com telescópios, você teria na parte da luz visível, ou ele é formado por lentes, então a luz vai bater e passar, chama-se refração, ou pode ser que eles tenham os espelhos. O que nesses telescópios maiores é o mais comum, está certo? Você ter espelhos, às vezes tem um espelho parabólico. Então você teria um mecanismo para, de certa forma, captar estas informações que são vindas do espaço. É por isso que existe, acompanhem comigo aqui no próximo slide, É por isso que existem alguns equipamentos que você pode usar. Então, por exemplo, nós temos um muito comum que foi inventado lá no século XVII, que foi a luneta. Então a luneta, ela basicamente tem duas lentes. Tem uma lente aqui que é próxima ao objeto e outra lente próxima ao seu olho. Então você tem o objetivo e o ocular. Bom, elas são lentes que, via de regra, são convergentes. Não é sempre, pessoal, está certo? Não é sempre. Mas, via de regra, elas são lentes de aumento. Uma característica que você pode perceber, quando você tem uma luneta, é que toda lente tem uma distância focal. Só que a objetiva, ela tem distância focal em metros. Por exemplo, esse instrumento que foi a luneta, foi utilizado por Galileu Galilei, que é considerado o pai da física, e ele descobriu várias crateras na Lua com isto. Não foi Galileu Galilei que inventou a luneta, mas ele utilizou para esse fim. Toda luneta, ou basicamente telescópios, que sejam telescópios refratores, apresentam as duas lentes que eu te falei, via de regra. Então a lente objetiva, reparem, é a lente de borda fina. O que que acontece? Aqui você tem um objeto, e esse objeto está muito distante. Então você sabe que quando o raio de luz, ele vem do infinito, vem de um lugar muito longe, ele chega à Terra de modo paralelo. Como você pode perceber aqui, os raios que chegam, chegam de modo paralelo. Não paralelo ao eixo principal, mas chegam paralelo. E você sabe que todas as vezes que o raio de luz passa por uma lente convergente de modo paralelo, vai pelo foco. Só que esse foco que aqui está, é um foco secundário. O que aconteceu? Você pegou a estrela e você tem a sua primeira imagem. Ou seja, a imagem que você obteve em função da objetiva. E aí que tal o detalhe? E esta imagem, que foi obtida pela objetiva, ela vai fazer o papel de objeto para a lente, que é a lente próxima ao olho, que se chama lente ocular. Ou seja, aquilo que era a imagem de uma lente, vai se comportar como objeto para a outra. E este objeto, perto desta lente, vai formar uma imagem. E esta imagem que é vista pelo observador. Uma luneta astronômica, ela fornece uma imagem, reparem, virtual, porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios luminosos, mas ela está de cabeça para baixo. Já, quando você tem uma luneta terrestre, não. Aqui você tem uma imagem de uma luneta. A luneta terrestre, ela fornece uma imagem, mas a imagem não é invertida. Ela é uma imagem direita do objeto. Basicamente, funciona do mesmo jeito, só que as lentes, dependendo do uso, reparem que você tem lentes de bordas grossas. Bom, pessoal, volte aqui para o quadro comigo. Observe, os instrumentos óticos são bastante importantes, especialmente para você que gosta desses conhecimentos, não é? São perguntas que estão presentes no dia a dia dos cientistas, no dia a dia da física. Então, isso aí realmente é bastante interessante para você que gosta. Se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Um abraço, pessoal!